Então, segunda diária, dia 20 de janeiro, eu, novo ciclo, 19 anos, muito feliz, gratificante estar aqui onde eu estou, trabalhando, fazendo o que eu gosto, atuando, improvisando, gravando, isso tudo em um estado diferente. Olha, você vai usar essa bolsinha na próxima cena, tá bom? Obrigado. Pode deixar aqui, se você quiser. Me avise. Esse é o Trindade, maravilhoso da beleza. Essa belezura. Olha o outro no balanço. Deixa eu ver lá. Lucas, Luco! Lucas, Luco, Lucas, Luco, por favor, Lucas, Luco. Como você se sente ao balançar no cavalinho? Ah, eu me sinto bem, feliz, eu me sinto realizado. Melhor dia da minha vida. Iupi! Bom cavalinho! Peraí que agora eu volto aqui. Olha o bichinho aqui. Isso tudo me emociona e me dá positividade melhor, amor e enche meu coração a ser a pessoa que eu sou, levando alegria. Recebi muitos feedbacks positivos na questão do meu trabalho, da minha pessoa. E pra mim não deixar de ser quem eu sou. Você acha alguma vacia por aí também? Tá bom. Perfeito, gente. Lembrando, gente, que no final ela encontra o namorado atual, que é o Eduardo. E aí ela encontra lá no final. Então ele vem de um ponto meio cego, tá, Versolato? Tá. Que susto, Sérgio. Na verdade, você vai cagar? Não, não se bem. Não! Obrigada. Até o chão. Corta! Só quero agradecer que isso aqui tá sendo um presente pra mim, tá? Espero ter muitos outros jobs e confraternização, muito amor e... Família! E aí E aí E aí E aí E aí É o terceiro dia diário Já estamos na produção Já estou com o look da próxima cena São filmagens rápidas Mas muitas Nesses cinco dias serão Ao total cada um Cada ator 125 vídeos Curtos Para a plataforma do Kawai Kawaii Tchau Tchau Obrigado. 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 Obrigado.